O trabalho do Mapa, no momento, além de estar efetivamente fiscalizando os pontos de ingresso desses produtos no Brasil, é disseminar essa informação, é fazer essa comunicação de risco. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje, o Auditor Fiscal do Ministério da Agricultura, Abel Neto, faz um alerta sobre os riscos da peste suína africana e quais os trabalhos que o Mapa vem realizando. Hoje o mundo está vivendo uma epidemia de peste suína africana, afetando bastante a África, a Europa e a Ásia e com um pouco menor a Oceania e as Américas. Ou seja, a doença já está nos cinco continentes do mundo. Para a nossa sorte, aqui nas Américas, a doença ainda só foi identificada numa ilha, lá do Caribe, na República Dominicana e no Haiti. Caso acontecesse um surto de peste suína africana num país como o Brasil, seria, na verdade, uma verdadeira tragédia. Nós estamos aqui justamente para fazer essa comunicação de risco, essa educação sanitária, para sensibilizar todo mundo para que isso não ocorra. Quem está realizando o principal trabalho no momento para proteger e evitar esse ingresso é o Ministério da Agricultura, com as suas fiscalizações e importação em pontos de ingresso, principalmente a aeroportos e portos. Principalmente porque essa doença, pelos outros ingressos no mundo, a gente espera que ela entre, então, através de resíduos alimentares de aviões ou de navios que são descartados de uma forma irregular no meio ambiente e esses resíduos alimentares, esses restos de cozinha, restos de alimentos que vieram desses países onde tem a peste suína africana e, portanto, estão contaminados e são capazes de transmitir a enfermidade, eles são, então, descartados em um ambiente onde tem acesso a animais suínos que têm vida livre, por exemplo, o javali. Então, isso seria uma gravidade enorme. Além desses restos de aeroportos, de aviões e de navios, nós temos também a questão das malas de passageiros que ingressam no Brasil a partir desses países onde há essa enfermidade. Então, esse vírus, ele resiste muito em produtos carnes e suínos que, normalmente, a gente consome e traz de outros países como salames e outro tipo de embutido. Ele é um vírus bastante resistente, então, você pode trazer um produto desses na sua mala. O Ministério da Agricultura está lá no aeroporto para fiscalizar. Se chega a cair na cadeia alimentar, ou seja, se algum suíno doméstico ou até mesmo um javali entra em contato com esse produto contaminado, então, acaba transmitindo a doença aqui no Brasil. O primeiro impacto para a suinocultura, de uma primeira identificação de peste suína africana no Brasil, seria a perda imediata de mercados. A gente tem uma regionalização, uma condição sanitária conhecida do Brasil para a febre aftosa, para a influência aviária, para a peste suína clássica. Para a peste suína africana, a condição do Brasil é livre, é uma doença que não ocorre aqui. Desde 1981, ela não ocorre. A gente atingiu o status de doença erradicada no país em 1984. Então, é isso daí. A primeira consequência após uma notificação ao mundo pelas autoridades brasileiras seria o fechamento imediato dos mercados. E já toda aquela celeuma que isso envolve. O Ministério da Agricultura e os serviços veterinários estaduais, que aqui no estado do Paraná é a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do estado do Paraná, já tem toda uma equipe preparada para, assim que receber uma notificação de suspeita, poder conduzir com o máximo de segurança possível, para conter ao máximo possível este problema aonde ele foi identificado, restringir ao máximo a propriedade ou as propriedades onde ele foi primeiramente identificado, mediante o seu plano de contingência. Então, a gente já tem pessoal treinado, tanto no serviço federal como no serviço estadual, para imediatamente trabalhar, então, com as interdições, com os controles de trânsito e já com a colheita de material para confirmar o diagnóstico e, então, sanear o problema, né? E, novamente, esta granja ou esta região ser considerada livre. Porém, isso depende muito de ter uma sociedade sensibilizada para essa notificação. E os produtores, os veterinários, a sociedade em geral, suinocultores, eles não precisam notificar a doença, eles têm que notificar simplesmente os sinais clínicos. E nós que vamos pesquisar, então, laboratorialmente, confirmar se realmente trata-se de uma infecção de peste suína africana. Então, nós vamos aplicar o plano de contingência neste local e demorará aí dois, três meses até que seja considerada, novamente, saneado o estabelecimento e o Brasil possa buscar, então, a reconstituição do seu estado sanitário como livre de peste suína africana. Paralelamente a tudo isso, tem a questão das tratativas do Ministério da Agricultura com os seus parceiros compradores de produtos suínos do Brasil, no exterior, sobre quais medidas que o Ministério da Agricultura tomou para conter e para salvaguardar as outras regiões que não foram afetadas. Então, dependendo, por exemplo, se o foco inicial for identificado lá no Nordeste, a gente buscará todas as medidas para explicar para os nossos compradores que a produção aqui do Sul ainda não foi afetada. O trabalho do Mapa, no momento, além de estar efetivamente fiscalizando os pontos de ingresso desses produtos no Brasil, é disseminar essa informação, é fazer essa comunicação de risco, mostrar que, apesar de nós termos a responsabilidade primária, ela é uma responsabilidade de todos, principalmente da cadeia produtiva, das agroindústrias, e tem toda essa questão de como está o mundo inteiro infectado com esta doença, então ela pode vir da Ásia, pode vir da China, pode vir do Haiti, da República Dominicana. Então, pessoas oriundas desses locais, devem ser mantidas o máximo possível afastado dos animais, dos suínos e da produção suína no Brasil. Se está gostando do Minuto Agro, quer ter mais informações sobre este e outros assuntos, continue a seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho